Oi, carinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a massinha! Massinha! O que quer fazer massinha? Eu! E pra fazer a massinha, nós vamos precisar de dois copos de fainha de trigo, um copo de água, vamos precisar aqui, ó, de meio copo de sal, uma colher de óleo, pode ser óleo de cor coral ou óleo de cozinha, corante alimentício, o que vocês estão fazendo aí? E um suco desse de pozinho. A farinha. Então pra começar, nós vamos pegar a farinha. Pode jogar tudo? Pode botar tudo. O que tá aqui? Aqui tem dois copos, tá? Desse tamanho aqui, ó. Botei tudo junto de farinha. Agora vamos botar o sal. O suco. O suco. Vai misturando. Depois. Vai! Vai! Isso! Agora. Agora. O óleo. Vou botar esse óleo corporal. Troca um pouquinho aí. Isso vai ficar... Se usando, vai... Vai amagar o nariz. É. Agora. Agora a gente coloca um copo de água. Vou botar porque é perigoso, né? É vidro. E tem que mexer bem, tá? Vai. Só mexer. Vai mexendo. Aqui, ó. Tem farinha aqui ainda sem mexer, ó. Mistura tudo. Tudo? É. Tem que misturar tudo. Uau. Vai misturando isso daí. Vai, mistura. Toma. Tá ficando um pouquinho amado, né? Mistura bem. Só misturar. Vai, ó. Limpa a mão. Caraca, a mão dele. E a saúde estão gostices. Tá ficando tudo melancado. É. Mas é legal se sujar, né? É. Tá faltando aqui aí. A massinha não ficou verde porque o cozinho não é muito verde, tá vendo? Não ficou verde. Então vamos botar um pouquinho de corante? Sim. Sim. Acorda. Mistura? Sim. Mas vocês estão pegando. Ih, será que vai dar certo? Isso daí? Sim. É a cabeça. Um, dois, quatro. Bom, aí. Pode misturar um pouquinho? Pode. Tá ficando quase boa, ó. Vamos misturar o pote aqui e botar na mesa. Pera aí. É. Ó. Tira. Tira. Tira aí, Tijô. Misturar o pote. Bota na mesa. Pronto. Agora é só misturar bem. E se precisar, você vai ficar meio molendo ainda, a gente bota um pouquinho de farinha de trigo. Né? É. Vai misturando. Você quer uma farinha de trigo. Vai misturando. Vai misturando. Vai misturando. Tá quase no ponto. Vamos passar na mão pra tirar da mão. Isso. Vamos tirar da mão. Isso. Pra poder ver como que tá ficando. Tá misturando. Ó. Ela tá quase ficando boa, ó. Tem que misturar assim, ó. Ó. Isso. Vai misturando. Calma aí. Deixa eu misturar um pouquinho. Pera aí. Tem que amassar. Assim, ó. Aqui, ó. Ela tá ficando já boa, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá ficando direitinho. Vai. Junta tudo. Tem que misturar bem. Se não misturar bem, ela não fica boa, não. Caraca, Gustavo fez massinha. Mistura aqui, ó. Pega as coisas da mesa. Tem que pegar na mesa. Vem cá, ó. Minha mão tá cheia de farinha. E mingau. Quer mingau de farinha? Bota aqui, ó. Dá uns faróis. Que ele tá bem verdinho. Tira a mão. Aí. Vamos. Isso. 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 Vai misturando. Calma aí. Deixa eu analisar. Aqui, ó. Olha isso aqui. É só ir limpando assim, ó. Pra poder fazer até aí, filha. Olha aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Vai carimbando pra limpar tudo. Isso. Agora eu vou continuar misturando aqui a massinha pra poder dar o ponto. Tem que misturar bem durante uns 5 minutos, mais ou menos. Assim vai maçando, ó. Enquanto esses que eles vão lavar a mão pra poder brincar bastante, né? É. Quer brincar de massinha? É. Eu vou tentar fazer a minhoca. Sabe a minha coxuca de uma grande? Uma minhoca gigante. E a Juju gostaria de fazer. Eu vou conseguir. Ó. A minha coxuca. Ó. Tá. Caramba. Olha. E ela fica bem macia, né? É. Ó. Macia. Não muda mais na mão. Olha a cova dela. A mão fica um pouquinho verde. A gente tá fazendo, mas depois ela sai porque é corante alimentícia. Né? É. Olha isso aí sim, né? Gigi, tá legal? Tá. Tá. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 21, 24, 15, 17, 21, 25, 21, 26, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27. E a bolsa não achas Eu já vai, outro balão É outro balão O que é isso que dizia? 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 O que é isso? É O que você fez aí, Gustavo? Cocôzinho Você fez um cocôzinho? Sim E você, gente? Tá fazendo o que aí? Uma pedra Uma pedra? Você fez uma pedra? Vamos fazer um boneco de neve? Sim, eu tô querendo usar Um boneco de massinha Eu tô querendo usar Tá fazendo um boneco de massinha? Sim É como que você quer? Ah, tá Você quer que eu faça assim? Pronto, assim? Você quer que eu faça? Dois Assim? Você quer que eu faça? A minhoca? Que é o olho Que isso é? O bonequinho? E o cocôzinho? A Juju fez o que isso aí, Juju? É uma estrada É uma estrada É, tá fazendo uma coisa compridas Coisas compridas? Sim É uma boiquinha É uma boiquinha Que é a cumprida Essa é a boiquinha Sabe? E a pepeta, tua mamãe? Acabou Nossa, é que a pepeta? Não E a Juju é só uma minhoquinha ali, né, Juju? E o carro pra passar, olha E o carro pra passar? Ih, bonequinho de neve do Gustavo Bonequinho de neve e o cocôzinho E o carrinho Um carrinho? Sim Ih, tá achatado esse carrinho Ah, não E a rodinha Olha, a rodinha Deixa eu ver A rodinha, você cai? Cadê a rodinha? Aqui, olha Eita Que rodinha pequenininha Tá igual uma minhoquinha, Gustavo É um carrinho de minhoca É um carrinho de minhoca? Não É só um carrinho de minhoca Tá perdendo até um metrozinho Um trenzinho Gustavo, tá igualzinho Sabe o que, Gustavo? Que? Um girino gigante Olha, o ataque do girino O ataque do girininho Ih, agora tá igual o girino, ó O ataque do girino O girino ficou grande Ele ficou grande O que é isso aqui? Ó, botar um olhinho Isso aqui é o Tass O que é isso aqui que a mãe tá fazendo? E isso aqui é o Tass E isso aqui que parece o quê? Uma lesma gigante Isso aqui Isso aqui A lesma está desesperaçando Isso aqui, olha É um Tass Isso é um Tass Isso Meu Deus, que Tass é esse? Se isso é um Tass Aqui, olha A rodinha da Cori A rodinha do Tass É um Tass de minhoca Aqui, gostava A boquinha da minhoca O rabinho da minhoca Como é que é a música da minhoca, Didiô? Minhoca, minhoca Canta, não? Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não andou Não andou Não andou Como é que é? E o outro, e o outro, a minha, o outro Eu não andei rápido A boca, o outro lado Andou O que você é agora? Tá circulando o cocôzinho? Tá em perdita na área? E o outro cocôzinho vem aqui? O cocôzinho vem aqui Mas o boneco Tá guardando o cocôzinho? Ele é o guardião do cocôzinho? Ele já tá falando com... Tirou o olho do boneco Poxa, Xixi E sai de... E sai de olho do cocô Explodiu Eu dou um caneta de cocô Não é mais cocôzinho agora Agora é um cocôzão Cocôzão Isso aqui é um pão Tá fazendo pão? Sim A Gigi tá fazendo um travesseiro Você fez um travesseiro, Gigi? Eu fiz um cocôzinho de novo De novo? Ih Esse tá grandão, hein? Ah Agora eu vou fazer o mais comprido Mais comprido? Sim Maiorzão de todos? Não, só Vem Vou fazer o mais engraçado Vem E a Gigi E a Gigi tá fazendo o que, Gigi? Passe um cocô de verdade O que você tá fazendo aí, Gigi? Aí Passe um cocô de verdade Você fez um cocô, Gigi? Aí Passe um cocô de verdade E você soube E você gostou desse vídeo De deixar o seu like e acompanhe o canal Desculpa Muito bem Deixe seu like Se inscreva no canal Agora sim, tchau, tchau E até os próximos vídeos Até os próximos vídeos